É galera, hoje eu tô inspirado. Acho que é o terceiro ou quarto vídeo que eu tô gravando. E aí galera, beleza? Tô falando baixinho porque tem gente dormindo. E é isso aí. E como eu já disse no começo, acho que é o quarto ou quinto vídeo que eu tô gravando no mesmo dia. E voltando ao sistema de opressão, eu tava no Hangout outro dia debatendo com o Adnilson e a gente entrou num assunto sobre ofensas e questões raciais e racismo reverso. E uma coisa que eu tô começando a entender agora, que o Adnilson não entende, que é esse sistema de opressão. Por exemplo, ele fala que a ofensa é relativa. E sim, eu concordo com ele, é relativa. Só que você não pode comparar dois tipos de ofensa. Por exemplo, eu chamar duas pessoas, um branco e um negro, de filho da Xuxa. Pode ser sim relativo. Por que que acontece? Os dois são filhos de mães, tem mães. Eles não gostariam que essas mães fossem profissionais do sexo. Pelo menos eu acho que não. Vai saber. Então os dois estão mais ou menos em equivalência. Beleza? Só que acontece, quando a gente falar de racismo, por exemplo, o racismo, por que que o racismo reverso não existe? Não existe racismo de negros contra brancos. Existem ofensas, existem injúrias raciais e tal, tanto faz. Mas não existe um sistema de opressão. Lembra que eu disse lá naquele vídeo, que eu acabei de gravar praticamente agora há pouco, mas para vocês vai fazer um tempinho? Você tem que ser... tem um sistema de opressão. Por exemplo, o negro nunca oprimiu o branco, pelo menos não no Brasil. Então você tem um sistema institucional que, na nossa sociedade toda, que oprime o negro e não o branco. Por exemplo, você nunca vê um branco... Aquela famosa representatividade. Vamos supor assim, você tem um padrão social que ser branco é bom e ser negro é ruim. Eu vou dar um exemplo aqui para pessoas que não são negras, para se identificar. Por exemplo, pessoas gordas, pessoas muito magras, pessoas muito altas, pessoas muito baixas. Mas vocês todos estão... nós todos, eu vou me incluir, porque os negros também, e também, vamos supor, os índios, no caso, ou até mesmo um asiático, amarelo, nós todos somos marginais. Nós somos... nós somos os oprimidos, tá? Nós somos o sistema marginal. O que é... vamos primeiro falar o que é marginal, vamos supor, tá? O rio, né? E as margens do rio. O rio é o padrão, as margens do rio, beleza? Isso se chama marginal. Nós somos a margem da sociedade, o padrão. Vamos lá, o padrão é o cara atlético. Então, o cara gordo ou o cara mago está fora desse padrão. Então, óbvio, você não vai se sentir representado. Por exemplo, o cara gordo e um cara mago nunca vai conseguir ofender um cara malhado de academia, por exemplo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Oprimir ele, pelo menos, ele não vai ser oprimido. Você pode até tentar ofender ele, mas, tipo, o bagulho vai ser meio difícil isso acontecer. No caso, mulheres também. Mulheres tem muito disso. Eu acho que até é pior pra mulher. Onde a autoestima dela vai lá embaixo. Quando ela... Tipo, uma mulher gorda, é xingada de gorda, é chamada de gorda. Xingada não, é chamada de gorda. Porque, no caso, ela é gorda. Né? Vamos lá. Ou uma mulher muito magra. A pessoa fala, ah, você é muito magra e tal. Aí você vê aquela mulher paniquete. Como é que uma pessoa gorda, uma pessoa muito magra, vai oprimir uma paniquete? Você entende? Por exemplo, se um cara índio chega pra mim e fala assim, ah, seu negro. Eu posso virar pra ele e falar assim, ah, seu vermelho. Entendeu? Tipo, não vai fazer me oprimir. Mas, tipo, eu não vou conseguir chamar, ah, seu branquelo. Eu não vou conseguir oprimir um cara branco. Você entende? Porque existe todo um sistema de opressão institucional na sociedade, onde o branco é o padrão social. Onde o magro, o magro não, desculpa. A pessoa atlética é o padrão social. A pessoa de estatura média é o padrão social. Vamos supor, uma pessoa de 1,80 é o padrão social, mais ou menos. Vamos supor, um cara de 1,60, 1,65, 1,60, vai chegar pra um cara de 1,80, vai falar, e aí, seu gigante. O cara vai virar pra você, e aí, seu baixinho. Pintor de rodapé. Como é que você vai oprimir um cara de 1,80 com a altura dele? Nunca que você vai conseguir fazer isso. Você pode tentar oprimir com outras coisas. Por exemplo, o Adnil, se eu dei um exemplo, quando eu falei do cara malhado, ele falou, ah, você pode chamar o cara que tem pinto pequeno. Sim, porque você ter pinto grande é o padrão social. É o que as pessoas desejam. As pessoas desejam ter um membro maior, e não um membro menor. As pessoas desejam serem brancas. Muitos negros querem serem brancos quando eram crianças. Eu já me perguntei por que, quando eu era mais novo, por que quando eu nasci branco, eu queria ser branco, isso e aquilo e o outro. Hoje em dia, não. Eu apenas reconheci esse padrão de sistema e aceito ele, das maneiras que devem ser aceitadas, e combato ele do jeito que eu posso. Beleza? E é isso que você deve fazer, caso você seja um oprimido ou não. E se você é um opressor, você deve aceitar que você é um opressor e tentar diminuir isso. Beleza? Até a próxima. Fui. Fui.